Sempre seus olhos E o seu jeito imperfeito que me instiga a querer ficar Quando eu te tomo Mesmo na escuridão a sua voz é a única que ajuda a me encontrar Eu e ela junto é poesia e rima Se eu to pra baixo ela senta por cima Doze horas juntos exclamam seus em conjunto Sempre que ela tira a roupa eu relevo o clima Em instantes ela me leva pra tão distante Sempre me faz pensar tão longe Fica comigo até amanhecer Tu sabe que é a única que eu penso quando acordo e antes de adormecer Vou sempre te lembrar que eu sou do teu lado que eu quero pra sempre viver Penso todo dia em você E quando você tá longe minha vontade não se esconde em só querer simplesmente te ver Fica comigo até amanhecer 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 Tu sabe que é o único que eu penso quando acordo e antes de adormecer Por sempre Vou sempre te lembrar que eu sou do teu lado que eu quero pra sempre viver Fica comigo até amanhecer 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 Tchau.